Acompanhadas de advogados, as mães dos bebês chegaram na delegacia no começo da tarde. As advogadas do hospital onde as crianças foram trocadas também estiveram na DPCA de Aparecida de Goiânia. Logo que chegaram, as mães foram informadas pela delegada sobre o resultado de exame de DNA cruzado, que foi realizado e comprovou que as crianças haviam mesmo sido trocadas no hospital. Eu abri na frente delas, os exames estavam totalmente lacrados, justamente para elas perceberem que o exame veio já direto do laboratório. Segundo a delegada, assim que ficaram sabendo do resultado, as mães ficaram bastante emocionadas. Foi um momento de muito choro, eles em geral estavam bastante abalados, muito debilitados, psicologicamente bastante emocionados. E quando eu li, todos os exames são conclusivos, no sentido que houve de fato essa troca. Elas levaram os bebês trocados para a sua casa, para a sua residência. E após esse momento, só choro mesmo e bastante nervosismo. Os resultados dos exames que confirmaram a troca das crianças também foram entregues para as advogadas do hospital São Silvestre. Elas confirmaram mais uma vez que houve um erro na unidade na hora de entregar os bebês para as mães. E pediram desculpas às famílias. É difícil para as mães, eu como mãe te falo que é difícil. O hospital, o que ele pode dizer para essas mães é que ele solidariza sobre isso, que a gente sente a dor delas, como eu estou sentindo, como a Daniela que está aqui representando o hospital está sentindo. Normalmente pedir perdão, pedir desculpas para ela, que realmente é uma coisa inaceitável, inadmissível para qualquer diretor do hospital. Segundo a advogada, quatro pessoas que estavam na sala de parto no dia que os bebês nasceram, continuam afastadas. São duas enfermeiras e duas técnicas de enfermagem. O hospital disse ainda que todo o protocolo foi revisado depois do ocorrido. Ainda segundo as advogadas, o hospital vai oferecer todo o suporte psicológico para as duas famílias. O que a gente pode propor é um auxílio psicológico, seria um auxílio de psiquiatra, auxílio médico necessário, porque é o que a gente tem para fazer nesse momento. A gente sabe que é um infeliz, uma fatalidade infeliz, mas que a gente não tem como voltar atrás. A troca das crianças aconteceu na sala da delegada. A primeira a sair, já com o filho de verdade no colo, foi a Viviane. Acompanhada do marido, ela não quis dar entrevista. A gente não pôde assistir o parto por conta do desdato da Covid. A coisa que aconteceu é que trocaram a criança nossa. A criança que é nossa, nós estamos levando hoje. Qual é o sentimento de você agora, pai, voltando para casa com o teu filho de verdade? Bora bem, bora bem. Logo em seguida, foi a vez da Juciara Maria. Nem sei o que falar, gente. Nossa, eu tô tão... Momento de muita emoção. É. As crianças nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. O DNA divulgado nessa terça-feira foi o segundo feito nesse caso. O primeiro foi realizado no dia 20 de janeiro. O resultado deu inconclusivo para uma das mães e confirmou que a outra mulher não era a mãe do bebê que levou para casa. O segundo exame foi necessário para confirmar a troca. Viviane Alcântara Dias e Juciara Maria da Silva passaram mais de um mês uma com o filho da outra em casa. E agora vão ter que se adaptar com os novos bebês. Segundo os advogados que representam as duas famílias, esse primeiro momento vai ser um momento de adaptação das mães com as novas crianças. Mas assim que tudo isso passar, as famílias pensam sim em buscar uma reparação junto ao hospital, que assumiu que esse erro foi um erro irreparável. Nós vamos procurar o hospital e tentar fazer uma conversa informal e ver se eles vão necessitar de uma reparação, apoio em vários sentidos, seja psicológico, seja financeiro. Eles vão precisar disso, o que eles passaram foi indescritível. O mais correto nesse momento é que as famílias tenham essa tranquilidade, tanto de se desapegar de uma criança, como também acolher a nova. Essa nova criança que está entrando na vida dessas mães, certamente vai precisar de muito amor, carinho, afeto. Com certeza todas elas estarão bem amadas ali no seio familiar.